Fala pessoal! Bom dia! Como estão jovens da internet? Vai Vitor Fogaça! Bom, é o seguinte, a gente está aqui em São Sebastião Fazendo uma pesca de costeira, como já é de costume O mar está com um pouco de onda, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca O Carlão! Eu falei, Carlão, eu vou te ensinar como é que entra na água Aí eu ensinei ele, quando eu olhei para ele, ele estava lá no carro Esse é o nosso aluno com déficit de atenção Espera aí que eu te ajudo, cara! Bom, depois eu filmo mais quando estiver na água com o nosso aluno com déficit de atenção Fala pessoal, porquinho Eu já peguei dois, esse aqui eu não vou soltar não, esse aqui estou levando para casa Vou levar três porquinhos para casa, três ou quatro O Carlão ali, ó Dá um oi, Carlão Você que é o guia hoje Eu ia num outro ponto, Carlão Vamos lá, lá tem porquinho Dito e feito E aí, Paulo? Até a Lula eu peguei, cara Ah, é? Você tirou a foto da Lula? É, tirei, pô Depois eu vou ver se eu ponho a foto da Lula aqui, ó Se você não botar foto da Lula aqui é que o Paulo não mandou para mim Entendi E ali é um mecânico Dizem que você é o melhor mecânico do litoral paulista, é verdade? Aham, sei É assim que é bom, hein Quem é Dedones? Eu nem sei mais quem ele é, cara Não pesca mais, né? É um cara que tinha ele Cara, olha só, rapaz Mostra aí, esquinha, jampingjig Aí, galera, jampingjig cromadinho, pequeno Dedones era um garoto Aê Amado Esse vai para a vida, Carlão? Vai para a frigideira Não, fala assim que a cuba frontal ali é a vida Ah, vida Escreve vida na cuba frontal ali Ó, vou fazer um teste maluco, hein Olha essa aqui a cuba frontal, a vida Dá ré, dá ré, dá ré Eu vou mostrar isso que eu vou usar Calma aí, deixa eu só filmar o Carlão aqui Dá ré, Carlão Pera, fião, pera, fião Olha que bonito Vai para a vida Aê, vai para a vida Nossa, você tá pegando vários já, hein, fião Fecha aí, fecha aí Aê, vai para a vida, maluco Boa Obrigado por ter trazido a gente aqui, velho É isso Valeu Ah, vou parar, senão o vídeo vai ficar com 80 minutos aqui Daqui a pouco eu filmo mais Aê, pessoal Olha o tamanho do xarel aí, ó Deixa focar aí, ó Que bonito, xarel Fazia tempo que eu não pegava um xarel bonito desse, cara Aí, ó Xarel bonito, de respeito Tá gordinho O dia tá muito bom hoje, não tá aquele sol Vou botar uma foto do Insta, né Até daqui a pouco Vamos ver se eu pego uma garopa de 16kg E aí, galera É uma filmagem atrás da outra O mecânico pegou uma garopona lá, mas ele tá longe, então não deu Aí o Carlão pegou essa salema bonita aqui, ó Que show, hein, cara Nossa, não deu tempo nem tirar foto Mas eu vou printar depois de semana Show, cara, bom aqui, hein Bertioga é mundo, rapaz Tá ao vivo, galera Ó, o Carlão pegou um bicho bom ali, hein Segura, Carlão E ó o que eu tenho pra vocês aqui, ó Caramba Desculpa, pessoal A câmera aqui deu uma zoada Mas ó o que tá aqui, ó Isso aqui é garopa Isso aqui tá protegido, galera Quase não se acha mais Ó o Jumping Jig MC Micro Jig, né Isso aqui não tem 10g, acho que é 8g Ó que bonitinho Toda vez que você Pegar uma garopa, galera É importante que você solte ela E filme a soltura Porque Pode te incriminar, tá Porque se trata de uma espécie protegida Então quando você pegar, ó Filma a soltura Cara, olha o tamanho da garopa do Carlão Pera aí, segura aí Caramba, cara Faz tempo que eu não vejo uma dessa, hein Eu vou cortar a imagem aqui Pra limpar a cama e eu já gravo de novo Ae, Carlão Mostra o bichona aí, cara Que linda, hein Pedala um pouco pra frente Cara, que tamanho de garopa, hein, cara Fazia tempo que eu não vi uma bonita dessa Pedala um pouquinho pra frente, só um pouquinho Ae Que linda, cara Mostra aqui pra eu poder tirar uma foto bem bonita Nossa, que show, cara Manda um recado aí pro Claudiones, pra galera Só pesca quem vem Só pesca quem vem Avisa ele Fala pra ele que peixe que é esse Que ele não conhece Ele não é pescador Bom, galera Como padrão, filmando a soltura Pode soltar, Carlão Bom, já falei que é uma espécie proibida, né Carlão sabe Sempre que pegar, filmar a soltura Pra não te incriminar, né A cota de quatro porquinhos Já deu hoje Já tá Olha só Ah, um galinho Galinho é bom também, hein Galinho é bom Então, beleza Vamos continuar aqui Que aqui tem garopa, rapaziada Duas Cara, garopa tá tão ameaçada Que a gente faz dez pescarias E pega uma garopinha dessa Do tamanho que eu peguei Pegar uma do tamanho que o Carlos pegou É muito raro Pegar duas no mesmo dia, cara Vai cair raio hoje Vai cair raio hoje Porque ela tá muito ameaçada, cara Pessoal na Ilha Bela Procura aí no Instagram Facebook, chama ATV É um grupo Que fica na Ilha Bela Aqui no litoral norte de São Paulo Eles fazem Criação de Criação de garopa em cativeiro Pra soltar na natureza, cara Já soltaram sei quantos milhões já De alevinho de garopa Eles deixam crescer até um tamanho E aí solta Bem legal, cara Bem legal, vale a pena curtir O Paulo pegou um jaguarissá lá Cara, que lugar bom esse aqui, hein, cara Pra quem não conhece aqui É Bertioga Que é Bertioga, rapaziada Só que não É, pessoal Show de espécies Esse aqui é um jaguarissá Pra quem não conhece Ele tem muito espinho Olha os espinhos na lateral aqui Então é, sempre pega pela boca Ou com aquele alicate pega peixe Se bem que o alicate pega peixe Ele sempre machuca um pouco a boca do peixe Então dou preferência de pegar com a mão E nunca ficar envergando muito assim, ó Apesar de ser uma foto mais bonita Peixes maiores do que esse Você não pode envergar muito Porque pode machucar a boca dele, tá bom? Vamos soltar o bichinho aqui, vamos Vai pra vida Pra vida Chama jaguarissá esse peixe, tá? Pessoal, não é o mesmo peixe não, cara É mais um jaguarissá Esse aqui é maior ainda que aquele Vamos filmar a soltura Pra vocês verem que é outro Aí, foi embora Esse foi em câmera lenta Caramba, cara Show de pescaria Fazia tempo que eu não acertava uma dessa, hein Aí, pessoal Seguindo o padrão A cada 5 minutos um peixe Agora o Carlão pegou um sargo Tá apanhando aí, fião? Ah, pegou Pegou na mão, você é maluco Ô, foi pra vida Não deu tempo de tirar foto de novo Ô, vou parar pra tomar água que não dá tempo Não, é, vamos parar de pescar um pouquinho pra gente poder se hidratar Pessoal, ó, aqui A gente vai ter que parar agora Pra poder se hidratar Porque senão a gente vai morrer de inanição aqui, cara Porque... Quanto tempo que você pesca comigo e a gente não pega tanto peixe assim, Carlão? Cara, faz tempo que... Porra, cara E eu não lembro da última pescaria tão boa igual essa Não me lembro, não me lembro Cara, é um lugar que a gente não vê muito, né Aê Aê Aê, ó, mais um É muito peixe Teve vários que a gente pegou, xarel Que eu nem filmo todos os peixes Porque senão agora eu ia ficar repetindo a espécie Vou filmar agora só quando for um peixe maior, né Ou uma espécie diferente, porque é muito peixe O dia está top Muito tempo eu não pegava tanto peixe assim, cara Sei lá quantos peixes eu já peguei Não sei Xarel É... Esse aqui é jaguarissá Porquinho Salema Garopa Que mais teve? Ah, entrou uma albarana agora ali no Carlão O mecânico lá pegou uma curvina Cara, que dia... Ó, uma dica Tempo nublado Vai pescar Vai pescar Fica em casa não Bom, pessoal Agora são 11 e 33 da manhã Chega aí mecânico Chega aí Chega aí, chega aí, vai aparecer no vídeo aqui Tá o Paulo aqui O Carlão lá O que você está até comendo aí, Paulo? Hot dog Cara, eu vou decepcionar vocês Vocês... Vocês que não pescam porra nenhuma Vocês são ruins pra caralho Fica pondo desculpa De que não pega peixe Não sei o que Olha o presentinho que eu tenho pra vocês aqui Três presentinhos Quatro, né? Tem quatro aqui Você vê que eu conto errado Estou ficando com Alzheimer Ó, duas Uma pra cada pescador Uma pra cada pescador E falar Não leva banana na pescaria Porque não dá azar Não pega peixe Isso acontece Isso acontece quando a pessoa Não sabe pescar Isso é normal O cara Ele é incompetente Ele dá uma desculpa Chega aí, Carlão Aparecendo o vídeo aqui Olha ele tomando uma coca Escondida a gente, cara Pô, ninguém vai querer a coca não, cara Pode vir aqui Eu trouxe a banana aqui, pô Então quando algum amigo seu falar que banana Dá azar O que dá azar é não saber pescar Tem essa de banana da azar Esses caras que saem dedão, né? É, os caras saem dedão Vou até botar a foto de um dedão aqui, ó Esse é um deles Esse que eu botei a foto aqui Você já conhece Esse é um dos caras que falam Não leva banana, hein? Senão não pega peixe Esse é um deles, cara Entendeu? Trouxe quatro aqui, cara Você viu aqui, ó? Ó Ó Vou deixar ela até no meu pescoço aqui Quem inventou isso, né? Vou deixar no meu pescoço aqui Tomando a coquinha que ele não quis dividir com a gente Ele fez assim, ó Alguém quer? Enguliu tudo rapidinho Aí ninguém quis, ele já virou Pá! É um bom galo, hein? Cara, é bom mesmo Olha que show Levanta ele aí pra tirar a foto aqui Levanta aí pra aproveitar e tirar a foto aí Só levanta um pouco Aí, pra aparecer seu rosto, tá aí Beleza, maluco? Vai soltar? Põe aí Tá filmando aqui Solta desse lado aqui, ó Desse lado aqui Pode soltar Aqui do lado do meu caiaque Aí Aí, moleque! Uhul! Boa, Carlão! Isso aí, galera! Agora eu vou tentar parar de pescar pra comer Até agora eu não consegui comer, cara Ih, ó, mais um galo Um peixe que faltava Cara, há quanto tempo você não faz uma pescaria dessa? Nossa, é muito tempo Você já fez uma pescaria dessa de caiaque na sua vida? Assim, de pegar cada 5, 10 minutos De toda hora A gente tem que soltar peixe de tanto que pega É, de tanto que pega Pega, pega, solta Escolhe o peixe pra levar Levanta o galão aí pra gente ver o bichão Tirar uma foto Aí, cara Nossa, velho do céu, você é louco Pega pela boca Ele não morde, não Esse é de boa Esse é de boa Cara, é só cuidar quando sol, hein? Aí, peguei a foto Bonito, galão e gostoso Tá bom já, né? Nossa, olha isso Seis meses A verdade é que eu comprei todo dia, você deixa Você gosta? É bom É gostoso, né? É da hora O cozido é top também, fazer na panela de pressão com as batatas, da hora, né? Tá assado Essa curvinha vai assar A curvinha vai assar A curvinha é boa assada, né? É diferente o corpo Aí, pessoal, olha que peixe estranho esse aqui Parece uma mistura de xarel com galo, cara Então, pode ser xarel branco, né? Cara, mas tá estranho mesmo Ele brigou demais, cara Brigou demais, nunca vi isso Bonito, hein? Não tem barbatana, não tem aquelas... Ó, não tem aquelas galhas Estranho, hein? O corpo dele é mais estreito Tô achando que é um xarel galhudo e que comeu as galhas dele Não, mano, não tá faltando nada aqui, não tem nada cortado Não tem corte Ou, às vezes, cortou bem rente e tá crescendo de novo Não, não sei, não Estranho, hein? Bom, pessoal, já são três horas da tarde É... aquela tempestade ali atrás Já tá dando uns trovões Relâmpago eu ainda não vi Mas acho que é legal não esperar pra ver, né? A previsão hoje era de chuva mesmo, agora é de tarde Então, já pescamos muito Já pegamos muito peixe Olha a tempestade vindo, ó A gente escuta os trovões daqui, né? Já começou um vento de lá pra cá também O mar já deu uma metidinha, ó Nada... nada grave, né? Nada que... Ó, escutou? Nada grave Mas a gente não vai esperar ficar grave pra querer sair Então... A gente vai voltar pra costeira Deve tá aqui, sei lá Uns quatro, cinco quilômetros da costeira E vai voltando Então... Provavelmente eu não vou pescar mais hoje Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá bom, galera? Pra quem assistiu esse vídeo até aqui, obrigado Desculpa as brincadeiras com relação à banana e tal Mas é que a gente vive num mundo em que só o trabalho árduo é valorizado E a qualidade de vida é ficada de lado, né? Então eu vou meio que na contramão Quem puder trabalhar um pouquinho menos, não muito Trabalha um pouquinho menos e curte um pocão mais Vocês sabem que eu sempre bato nessa tecla É lógico que a gente não pode parar de trabalhar, infelizmente, né? Temos que trabalhar, o trabalho é bom, é gostoso, é saudável Mas tudo que é demais, tudo que é exagerado faz mal E o trabalho ao longo da vida, ele cobra um preço alto, né? Eu tenho o exemplo do meu pai em casa Que se aposentou faz um bom tempo, mas a saúde dele já tá um pouco prejudicada Coluna, ombro, joelho, então ele já não consegue mais curtir tanto Então, galera, não esperem ficar doente pra curtir a vida A gente não veio aqui nessa terra só pra trabalhar, pagar conta e morrer Não é assim, não é assim, não pode ser assim Então eu vou na contramão, trabalha um pouco menos e curte um pouco mais De forma saudável, sempre com responsabilidade Hoje a gente deu muita risada aqui, foi muito bom O lugar é lindo Só curtição Eu coloquei um... Um Pablo do... A música do Pablo aqui pra ficar zoando o pessoal Foi muito engraçado Cara, esse vídeo ficou longo pra caramba Espero que vocês tenham tido paciência de assistir até aqui Obrigado por assistir o vídeo Fiquem com Deus e boas pescarias Você foi o culpado desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Um beijunda Obrigado 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 Obrigado